Quero voar Vou voar Nas asas do Espírito Vou voar Flutua meu corpo, sinto Vou voar Vou voar Até no céu chegar Contemplar Jerusalém As belezas que ali tem Nas asas do Espírito Vou voar Vou voar Até no céu chegar Quando eu ali chegar Vou meu Cristo abraçar Ó que forte emoção Sentirá meu coração Veres aqui Moisés E todos os fiéis Quando eu ali chegar Contemplar o meu grande rei Na grande ceia participarei Ao lado de Jesus Que maravilha Vou voar Vou voar Nas asas do Espírito Que voar Que voar Nas asas do Espírito Sim Quero voar Nas asas do Espírito Vou voar Vou voar Nas asas do Espírito Vou voar Flutua meu corpo Flutua meu corpo Sinto Vou voar Vou voar Até no céu chegar Flutua meu coração Revê meus queridos irmãos Pedro, Tiago e João O que forte emoção Que emoção Que emoção Quando eu ali chegar Quando eu ali chegar Vou voar Vou meu Cristo abraçar Vou meu Cristo abraçar Ó que forte emoção Sentirá meu coração Veres aqui Moisés E todos os fiéis Quando eu ali chegar Contemplar meu grande rei Da grande ceia participarei Ao lado de Jesus Que maravilha Que maravilha Vou voar Nas asas do Espírito Vou voar Vou voar Flutua meu corpo Eu sinto Vou voar 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 Nas asas do Espírito Vou voar Quero voar Quero voar Quero voar Quero voar